Bem-vindos ao programa Mundo Animal, da TV Umburanas, coração da América do Sul, um paraíso em águas pantaneiras. O Pantanal, este ecossistema incrível, aninhado no coração da América do Sul, é uma das maiores áreas úmidas tropicais do mundo. Abrangendo o Brasil, Bolívia e Paraguai, o Pantanal é um mosaico de planícies alagadas, rios e florestas. Durante a época das chuvas, as águas sobem, transformando a paisagem num labirinto cintilante de cursos d'água. Este ciclo anual de cheias é a força vital do Pantanal, revitalizando o solo e nutrindo sua incrível biodiversidade. Quando as águas baixam, a vida encontra novos espaços no solo fértil. Da majestosa onça-pintada à brincalhona lontra, o Pantanal é uma prova das maravilhas do mundo natural. Os Reis do Pantanal Onças, jacarés e ariranhas Entre os muitos habitantes do Pantanal, a onça-pintada reina absoluta. Este predador de topo, com suas manchas em forma de roseta, é um símbolo da beleza selvagem da região. As onças-pintadas são perfeitamente adaptadas a este reino aquático, com seus membros poderosos impulsionando-as pela água e em terra com a mesma facilidade. Compartilhando as águas com a onça-pintada, está o formidável jacaré do Papo Amarelo. Esses répteis ancestrais, com seus corpos blindados e mandíbulas poderosas, são vistos frequentemente se aquecendo nas margens dos rios. As brincadeiras da ariranha trazem um toque de magia ao Pantanal. Essas criaturas sociáveis, com sua pelagem marrom brilhante e focinho com bigodes, são um deleite para se observar. Visita inesperada Pinguins no Pantanal Embora o Pantanal seja famoso por sua abundância de vida selvagem, ninguém esperaria encontrar pinguins aqui. Essas aves que não voam, tipicamente associadas a paisagens geladas, não são nativas deste paraíso tropical. No entanto, houve avistamentos raros de pinguins de magalhães aventurando-se longe de seus locais de reprodução tradicionais na Patagônia. Esses visitantes inesperados destacam a vulnerabilidade dessas criaturas às mudanças ambientais. Um equilíbrio, delicado, biodiversidade e conservação. O Pantanal ostenta um nível impressionante de biodiversidade, rivalizando até mesmo com a floresta amazônica em sua riqueza de vida. Este tesouro ecológico abriga milhares de espécies de plantas, centenas de espécies de aves e uma diversidade notável de mamíferos, répteis e peixes. No entanto, este equilíbrio delicado está sob ameaça. O desmatamento, impulsionado pela expansão agrícola e práticas insustentáveis de uso da terra, representa um desafio significativo para a saúde do Pantanal. A poluição de atividades de mineração e áreas urbanas ameaça ainda mais o frágil ecossistema. Proteger o Pantanal exige uma abordagem multifacetada, abordando as causas profundas do desmatamento e promovendo práticas sustentáveis. O futuro do Pantanal Uma responsabilidade compartilhada O futuro do Pantanal está em jogo. Adotar práticas sustentáveis, como o ecoturismo e a pecuária responsável, pode ajudar a aliviar a pressão sobre o ecossistema. Apoiar organizações dedicadas à conservação do Pantanal, tanto local quanto internacionalmente, é crucial. Essas organizações desempenham um papel vital na pesquisa, nos esforços de conservação e na conscientização sobre a importância deste ecossistema único. Ao promover um senso de admiração e apreço por esta maravilha natural, podemos inspirar ações para protegê-la. Um chamado à ação, preservando o paraíso. O Pantanal se encontra em uma encruzilhada. Podemos optar por continuar em um caminho de práticas insustentáveis, colocando em risco este tesouro ecológico. Ou podemos trilhar um novo caminho, que priorize a conservação, o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das pessoas e da natureza. É hora de agir, antes que este paraíso seja perdido para sempre.